Tau da Tim está ensinando a todo mundo humano, você precisa compreender seu origem de eternidade. Ele é princípio, eternidade. Ele é caminho de natureza, de natural. Você precisa, seguindo esse caminho, chama a virtude dele. E esse caminho chama Tau da Tim. Essa linha tem três. Céu, em cima. Terra, embaixo. No meio, homem. Rei. Lao Tzu, por que fala rei? Não é falando aquele rei, imperador. Está falando nosso yun-sen, rei. Tem aluno que me perguntou, esse rei, por que ele fala rei? Rei é yun-sen. Por causa de rei, domina nosso cérebro. Domina nossos cinco ministros dele. Lua, lá dentro, tem energia de calma. O taolista, ele pega uma concha, uma cristal. Uma concha, uma cristal, aí depois ele recebe aquele raio de luz, de solar. Passa uma noite. Lá dentro de concha, tem água. Essa água não é só orvalho, mas tem água. Ele chama-se água de lua. Essa água de lua, ele acalma a gente. Deixa a pessoa calma, o dia inteiro. Então, quando você fica nervoso, você não esquece. Pega uma concha, pega uma cristal, aí depois coloca embaixo de lua. E cinco sabores, porque ele combinando, porque ele entra nos órgãos diferentes. Exemplo, vermelho. Vermelho, ele é ligado com o coração. Entra a energia do coração. Cura mais rápido. Tratamento, parece mais natural. Depois, amaleiro. Milho. Milho é muito misterioso. Milho leva muito poder para a saúde. Amaleiro. E depois ainda você vai procurar na feira. Amaleiro tem muito. Depois, branco. Branco entra a energia do pulmão. E toda semente, quando abre aquela casquinha, lá dentro sempre é branco. Então, essa semente, na verdade, entra a energia meridiana do pulmão. E depois, branco. Então, é preto. Por causa, então, branco, ele nasce cor de preto. Metal gera água. Então, essa água pertence à energia rins. Exemplo, cogumelo. Ó. Preto. Feijão. Preto. Agora, já tem arroz preto. Gigerinho preto. Tudo entra em rins. Depois, preto. Preto gera o quê? Gera verde. Verde é madeira. Pertence à fígado. Então, verde. Todo mundo, quando tem problema com fígado, come mais verduras. Porque tem fibras. Ele tem aquele clorofila. Então, que pode renovar nossa função de fígado. Então, quando o homem segue o caminho natural de tal, tudo permanece em ordem. Ele fala que você precisa esvaziar seu coração. Como vale. Calma. Mas sabe ficar embaixo, olhando esse mundo. Mas olhando nosso tal. Então, eu desejo que todo mundo recebe alguma coisa. Mas de tal, de tete. Na próxima vez, a gente continua a ir escutando mais profundo. Mas mais profundo é simples. Não pode complicar. Quanto mais complicado, você perde caminho. Por isso, simples, mudação. E eterno. É nosso triste princípio de esse estudo. Tudo de bom para vocês. E muita saúde. E muita paz. E muita sabedoria. Muito tal.